E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Final Fantasy 8, eu sou o Edric, aqui para o canal da Elite Clássicos. Antes de prosseguir, eu quero ver só uma coisa, se tá com o desligado, ótimo, se não ele faria automático, que seria interessante. Mas não quero, mas o que as Junctions? Quero ver pra Selfie. Ela tá com o Quetzalcoat, e ela também está com o extraí, perfeito, magia e item, tá, tudo que ela precisa no momento. Magia mais vinte, a Quetzal não tá participando, então não vai ter nada. Pra ele não tem nada, pra você já tá os dois, é, perfeito então. Vamos então avançar pra cá. Eu acho que podemos subir pegando este elevador. Quer subir? Vamos subir. Pode subir quando quiser, jogo. Obrigado. Uau, este elevador é bem legal. Não fique tão animado, ou você cairá. Como se eu fosse mesmo. Major Briggs! Houve um relato sobre uma sombra com a forma de um monstro aqui na torre, no topo da torre. Major Briggs! Fique quieto, eu estou ocupado. Isso fica desse jeito, e... Caramba, o que há com essas ferramentas? E... E... Ah, por que eu tenho que fazer esses reparos? Senhor, eu darei uma olhada nos arredores enquanto você continuar a fazer os reparos. Vejamos... Coloco isso aqui... Coloco isso aqui... Pronto! Está completo. Então... Abertura O que você acha que está fazendo? Hein? É, igualmente. Meu jovem! O que você acha que está fazendo? Ei! O que aconteceu com todos os soldados lá embaixo? Ed! Dê um jeito nesses idiotas! O Ed? Eu... Bem... Parece que eu terminei aqui, então eu apenas irei embora. Eu estou indo embora. Saio lá da frente e saio... Perdão por acabar com a farra. Você está louco? Apenas calhe a boca. Preparem-se para o pior, pirralhos. Oh, ele dá ataquezinho de trovão. Tá. Fire não precisa. Thunder não precisa. Blizzard não precisa. Ah, ele tem o Ezuna. Bora estocar. Você também... Ezel vai pegar esse aqui. Você, Fia? Não tem nada ou tem? Ah, tem sim. Ah, eu passei. Então eu vou deixar todos eles estocando... Ezuna, que é muito necessário. Basicamente é isso. Eu não vou cortar essa parte porque... Vai chegar o momento da batalha que o Ed vai aparecer. Engraçado que esses soldados, eles têm nomes Biggs e Ed. Major Briggs, terminei os reparos. O que faz aqui? Ed, onde você estava? Sem salário para você esse mês. Ah, devia ter ficado em casa. Ele vai aparecer de novo. Só vou confirmar, mas eu acho que... É, se eu não me engano... Acure, Blazer, Thunder... É. Ele não precisa estreia. Só Ezuna desse aqui. Então eu vou focar em literalmente fazer isso. Eu vou ficar só... Pegando. Eles vão atacar. Mas isso daí é o de menos. Eu vou... Primeiramente... Pegar o máximo possível de Ezuna que eu conseguir. Todo mundo. A vida é até o de menos. Que eu posso me curar. Mas o principal aqui é... Deixar também que a vida amarela... Eu posso ativar o Limit Break. O Limit Break é diferente do Final Fantasy VII. Que você carrega uma barra. Aqui é de acordo com a sua vida. Eu não lembro se no Final Fantasy IX também é assim. Mas eu lembro que no... No VII é uma barrinha. E aqui é de acordo com a vida. Se ela for ficando amarela. E ativo o Limit Break. Ou também se eu apertar um botão. Aí eu recupero 100% da vida. E também... Eu tenho o Limit Break infinito. É uma coisa que está nessa versão Remastered. Então não é algo que possa ser reclamado. Não é algo que dá para reclamar. Porque está no jogo. Eu só quero terminar logo de... Pegar todas essas 100 Ezunas que eu preciso. Não vai demorar muito, creio eu. No caso da Selfie, ela já está... O máximo. Deixa eu ver. Selfie. Vai para o... Ah, tá. Apertando o botão errado. Nunca vai. Aí ele tem que estocar. E você também tem que estocar. Skol vai lá, estoca. Zell vai lá, estoca. Selfie já tem. Skol ainda está pegando. Onde é isso, né? Ah, coisa boa. Conseguiu três, pelo menos. Vai lá, Skol. Carrega logo. Selfie. Legal, ficou... Ah, Skol já foi. Dá falta só para ele. Vai lá, Zell. Você ainda tem mais. Falta quanto para a Twins. Ih, termina logo. Até o Skol já terminou. Isso, Zell. Continue aí, mal. Termina logo. Tá, o Zell ainda está... Em... Resuna. Falta pouco para ele, creio. Tá, Selfie. Você vai extrair dele, Cure. E vai lançar em você, que você está precisando. Você vai fazer Sunna. Você vai pegar Cure. E vai lançar... Na... Nela. É, pode ser... Tá, o quê? Não fiz. Tá, já está ok. Deixa eu diminuir aqui a velocidade. Você... Vai lançar Cure nele. Você vai extrair... Você vai extrair... Cure. Vai lançar em... Um botão que eu apertava... Que eu escolhi... Isso, perfeito. Assim facilita para mim. É o R2. Assim, lança... Lança um pouquinho mais nela. Ótimo. Ela que precisa ter a vida bem cheia. Então, lança nela. Isso, perfeito. Thunder. Tá, joga esse Thunder logo. Tá, agora vamos... Atacar o Biggs. Quer usar Thunder? Então tá bom. Vamos usar Thunder. Você só vai atacar normalmente. Você vai extrair... Do Biggs. Você vai extrair o Thunder. E vai lançar nele mesmo. O ataque deles é fraco. Então não tem tanto problema assim. Lança o Thunder. Quero focar primeiro no Biggs. Aí depois a gente vê... Em questão um dos outros e tudo mais. Toys, qual? Você vai atacar o Biggs. Você vai usar Thunder. Não consegui dar o... Crítico que eu queria. Mas tá ótimo. É, tá tirando 16 na real. O ataque físico tá bem melhor. Tá, vamos atacar fisicamente. Todo mundo vai atacar ele fisicamente. Boa. Boa. O quê? O lasqueira. A quem apareceu. O que diabos é isso? A self tá pra poucas hoje. Tá, vamos lá, self. Você vai extrair... O Siren. Vai estocando logo. Siren desbloqueado. Guardião das forças Siren. Adcure o Siren. Tá, você vai estocar isso daqui. Eu não sei que magia é essa. Só pra eu ter certeza. Double. Opa. O meu consagrado. Então, né? Já sabemos o que eu vou fazer. Eu vou até fazer isso daqui. Me curar 100%. Só pra ter o Double. Ah, mas isso daí atrapassa ele que não sei o que. Eu sei. Pera, se eu lançar Double na Selfie... Vai, joga o seu ventinho. Ah, eu achei que você ia tirar bem mais. Sendo bem sincero. Pronto, o Double. O Skol... Vai lançar Double nele mesmo. E você também vai lançar Double nele você. É porque eu quero muito ver... Se, por acaso, se lançar Double, se tira duas vezes. E se for essa magia é muito. Vamos ver se ela vai extrair duas vezes. Nove Double. Ah, não. Achei que iria. Tá, vamos... Estocar Double. Todo mundo pode estocar? Todo mundo pode estocar. Então... O que eu tenho que fazer é ficar acelerando. Essa é a parte mais chata e demorada dessa parte do jogo. Tem que ficar esperando eles castarem a magia. Eles estocarem o máximo da magia. Eu não me preocupo muito com a vida deles. Porque se eu precisar é só eu curar tudo de uma vez só. Eu vou usar esse atrapasso. Já tinha falado que eu ia usar isso daí. Usar esses recursos do jogo. Ah, mas você disse que não ia usar. Agora eu vou usar. Pronto. Eu vou usar sempre que eu achar necessário. É claro que eu não vou ficar... Usando direto. Porque falam que esse jogo ali é fácil. Então... Eu vou usar mais nessas... Nesses momentos que eu tenho que ficar fazendo... Coisas como isso aqui. Ficar se tocando. Que aí eu não perco tempo. Curando a vida deles. Nem nada assim. Fica mais prático pra mim, na minha opinião. Fica bem mais prático. Depois eu tenho que aumentar a vida do Skull. Opa, falando no Skull. Lança a Cora nela. Vocês ainda podem estocar. Então vamos estocando. Você vai lançar... Cora nela mesmo. Você vai se porar. Ótimo. Vai continuar estocando. Você vai lançar a Cure. O Zell. Só porque... Tem chance de matar ele. Só por isso. Por enquanto está de boa. Vai estocar. O Zell não vai fazer nada. Estreio em magia. Cure no Skull. Já estocou o suficiente. Vai jogar no Zell. Ótimo. O Zell termina logo de estocar isso daí. Preciso que você termine logo de estocar essa magia pra eu derrotar esse monstro. Bora, Zell. Bora, Zell. Bora, Zell, cara. Falta só você. A 175 ele não vai atirar. Mas ele vai atirar um bom dano. Porque é bom curar eles dois. Quer lançar no Skull. Isso, excelente. Mas eu nunca tinha percebido que fica muito devagar. As animações. Imagina pro pessoal que não podia acelerar. Não tinha como acelerar. Na época do Playstation. Nossa. Que triste. Lança em si mesmo. Ou melhor, lança nela a Cura. E você lança em si mesmo a Cura. Vamos acelerar esse aqui. Que tá triste. Óbvio que vão ter batalhas. Que eu vou ter que fazer essas coisas sem acelerar. Vai ser tudo na base da velocidade que o jogo mesmo já tem. Só que até chegar esse momento. Eu vou ficar acelerando. Storm Breath. Fala que chudo. Fala, Azio. Falta pouco. Azio, falta muito pra você, cara. Eu vou curar. Só pra ter certeza. Vai, falta pouco. Isso, perfeito. Zio, falta quanto pra tu, cara? Eu tô cansado. Duas. Dá pra eu lançar uma ou duas magias. Caraca, que maneiro. Estoca, fio. Estoca, Double. Self vai em si mesmo. Vamos acelerar isso. Zio, diz que tá acabando. Caraca, Zio. Vou começar a cobrar. Atura. Isso, vai lá. Atura, Zio. Pode ser no Skull mesmo, vai. Cure-se. Finalmente, Zio. Mente. Tá, vamos lá. Todo mundo atacando o bicho. Skull, vai lá. Sua vez. Isso, sopra, vai. Tá, agora é na base da... Opa! Perdi uma oportunidade. Perdi uma oportunidade bonita de fazer isso aqui. Opa. Como é que faz? Ah, assim. Balance Call. Perfeito. Ele já foi derrotado. Excelente. Ainda tem um outro chefe que eu tenho que enfrentar. Eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso. O outro chefe eu já aviso. Eu vou apelar. Eu não tenho força pra derrotar ele normalmente. Eu não vou fugir. E se eu fugir, é ruim. E antes disso, deixa eu fazer uma coisa. Antes que o meu controle desligue. O meu controle, ele tava carregado, mas agora ele decidiu não tô mais carregado. Então eu vou simplesmente fazer o quê? Fazer isso daqui que eu posso, que é carregar ele. Então aguardem mais um pouquinho. Está sendo o episódio de aguardar. Excelente zero de experiência, como eu imaginado. Recupera todo o PV e remove o status. Ou elixir bom. Greturner. Remove KO do GF. GFs podem morrer. Como é que funciona isso? Revista sobre armas. Tá, ganha algumas coisas. E ganha Siren. Capitão do Esquadrão B. Com licença, eu tenho novas ordens. Todos os membros e candidatos a CID devem bater em retirada às 19 horas. Reúnam-se na praia. Bater em retirada? Ainda há inimigos por aí. Eu sei, mas eu sou apenas uma mensageira. Uma ordem para bater em retirada tem total prioridade. Eu não quero perder o transporte de fuga. Que horas você disse? Como eu disse? Todos os membros e candidatos a CID devem bater em retirada às 19 horas. Reúnam-se na praia. Dezenove horas. Nós temos apenas 30 minutos. Vocês têm apenas 30 minutos para chegarem à praia. Melhor correrem. Ei, espere por nós. Mas que diabos ele pensa que é? Por que você não pergunta a ele? Vamos. Por onde é que tem que ir? Ah, tá. Desce. Vou aproveitar e aumentar a velocidade que dá as animações. Aqueles idiotas são alvo. Vai, agora destrua todos. Morre. Nem dá tempo de salvar. É hora da batalha. Eu vou deixar o acomodo sem batalhas ativado. Só para evitar batalhas aleatórias. Tá, vamos lá. Esse chefe aqui eu já vou usar. Isso. Slot. Ah, tá. Esse aqui não é dela. Hum, vamos estocar esse daqui. Você vai atacar ele. Você vai atacar também. Eu não sei usar os golpes. Tem que aprender a usar esses golpes dele aqui. Vamos dar o fora daqui. Você vai atacar? Vai lá. Deixa o tempo acabar porque eu vou vazar. Fugiu. Tchau, tchau. Vamos sair o quanto antes daqui. Só vamos. Ignora a existência dele e só vamos. Eu pensei que tínhamos destruir essa coisa. Esqueça isso. Vamos. Só vamos. Não entrou em batalha. Isso é perfeito. Aqui vamos calmamente andar. Só que como eu sou trapaceiro, eu não vou andar bem devagarzinho aqui. Eu vou acelerar. Por quê? Porque se eu não acelero ali, eu vou perder muito tempo. E esse tempo aí é precioso e eu não sei se vai ser o suficiente para derrotar ele. Tem ainda umas cutscenes que acontecem se eu só enfrentar ele. Se eu fugir dele e não derrotar ele. Mas eu quero tentar derrotar ele. Então, eu vou fazer uso de todo, tudo que tiver ao meu alcance para poder derrotar ele. Calma. Ah, tá. Eu acho que é só fazer isso aqui. Lover, protect, attack. Tá, vamos lá. Ela nem teve tempo de fazer o ataque dela. Vai se tocar. Perfeito. Tomou um bom dano até. De novo, vai tomar isso. Eu não vou escapar. Quero enfrentar ele agora. Tá, e a selfie? O que você estranhou? Ah, eu não estranho nada até agora. Protect, tá. Vou tentar extrair aqui. Aproveitar. Vou estocar pelo menos um de Protect para cada um. Faz o seguinte. Algo que pode ser útil para você, Selfie. Você vai vir em magia. Tô perdendo tempo. Tem que ser rápido. Você vai usar o Double. Você vai usar o Double em você mesma. O Qual você vai atacar. Hum, seria bom se eu fizesse... Seria bom se eu fosse inteligente e fizesse isso. É, eu usaria duas vezes o... Limite. Tá, você vai atacar com um duelo. Você... Eu tenho que aprender a fazer esses golpes aí. Eu não consigo. Dá duas... Não, uma. Você vai usar o Double nele. E agora você escolhe. Isso. Ela usou isso aqui. Perfeito. Vou usar o duelo de novo. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Não, não foi o suficiente. Tá. Você, Selfie. Vai usar duas vezes o... Isso. Foi. Ah, errei. Sério? Thunder. Cadê? Você não tem mais do que Thunder. Aqui, Tundara. Você vai usar Tundara mesmo. Você vai usar isso aqui. Você vai usar o duelo de novo. Acho que eu tô aprendendo. Outro. Ele causa mais dano. Realmente. Agora eu vou fazer sempre isso. Quando chega nos Limites, eles fazem... Eles diminuem em velocidade. Então, vai valer a pena. Vou usar logo esses daqui. Você vai atacar com o duelo. Duelo que eu falei. Eu poderia até usar o outro, mas eu não sei se eu uso. Ah, tá. Foi muito mais fácil se eu fizesse dessa forma. Pera aí. Slot pra Selfie, não. Vou usar isso daqui. Selfie. Você vai continuar com sua magia de Tundara nele. E você vai voltar com o duelo. Quase que foi perfeito. Errei um ali. Foi burro. Tá. Deixa eu acelerar mais um pouquinho isso aqui. Ah, eu acho que eu tô entendendo como é que faz isso. É, acho que eu tô realmente entendendo como é que faz isso. Nossa, muda. Eu não lembrava. Quer dizer, eu nem sabia. Isso daí mudava. Eu achava que era aquela lista dos dois mesmo. Então, realmente... Continuo usando a magia. Ai, errei. Oh, coisa boa. Foi derrotado. Perfeito. Excelente. Tem que derrotar ele. Não tem outra opção. Tem que derrotar ele pra continuar o jogo. Pelo menos é pra conseguir... Na verdade, não é nem obrigatório. Eu vou mostrar depois uma cutscene que acontece... Algumas cutscenes que acontecem... Quando você simplesmente... Só ignora. É até interessante. Vou ver se eu consigo mostrar a cutscene. E fica bem mais interessante isso. Eu não vou salvar. Não preciso. Oh, não... Fica preso aqui. Bora. Bora. Por que você ficou preso aqui? Aprecem-se. Eu tava tentando com isso. Eu tava tentando, cara. Cipher. Cipher! Como foi? Cara... Tudo que eles fizeram foi ficar no meu caminho. Ser um líder não é fácil. Ser um líder não é fácil. Seguro? Bom trabalho. Onde está o Cipher? Onde está o Cipher? Foi pra aquele caminho. Estejam de volta a Garden até o Porto Sol. Vocês estão livres até lá. Certo. Dispensados. Valeu. Certo. Vocês estão prontos pra saírem. Vocês podem comprar umas lembranças, ter uma reunião de revisão. E é com vocês. Mas recomendo que voltem e descansem. Vocês estão livres pra sair. Tá. Eles estão ali, certo. Ei! Ah, de novo não, cara. Lá vai o senhor ego inflado. Podemos ir a pé mesmo. Ah, tá bom. Vamos lá, pé. Tá, eu vou salvar o jogo aqui. A brisa do mar é mesmo muito boa. Esta cidade inteira repleta com o aroma maravilhoso do mar e... É por isso que o meu carro enferruja. Aquela placa também já não está boa. É, o mar, ele corrói os metais mesmo. Bom dia. Bom dia, senhora. Senhora. Bem-vindo ao mar. Ao amável Hotel Belém. Sim, de boa. Descansou? Oh, selfie. Acordando. Bom dia, pessoal. Deixa eu salvar aqui o jogo. Vou salvar. Vou salvar aqui no segundo slot. E agora eu vou fazer um corte que eu vou voltar. No tempo. Vou voltar até o início pra mostrar a parte onde tem as cutscenes, se eu fugir e tudo mais. O que acontece. Então, até daqui a pouco. Muito bem. Vamos fugindo aqui agora e eu vou mostrar o que acontece quando você pode, assim, derrotar ele. Primeiro você tem que salvar o cachorro. Só você interagir com ele. Sim, você já salvou o cachorro. Agora aqui a gente está fugindo. Essa cena é legal. Esse carro aí que era o seu cenário. Oh, o que vai acontecer com ele? Era uma vez um carro. Vamos continuar fugindo. Aqui dá pra encontrar batalhas. Por isso que eu desativei as batalhas ali. Esquadrão C, batera em retirada. Entendido. Dá pra se esconder ali no café e dá também pra fugir. Eu prefiro fugir. Eu não sei nem se dá pra realmente fugir do café. Se esconder no café. Acho que sim. Fugindo. É um vídeo que está tocando de fundo e eu mexendo. É legal isso. É um vídeo que está tocando de fundo. Não! Não! O que é isso? O que é isso? E a gente continua no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos.